Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. O salmista Davi disse assim, deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Nessa madrugada, eu quero fazer um ato profético. Eu tenho certeza que, só em falar aqui, eu estou todo arrepiado. Eu estou sentindo a presença de Deus no que eu estou te falando. Quem me acompanha sempre aqui sabe que eu falo sempre isso, que é ao redor de uma cama onde existem os maiores ataques espirituais. O inimigo espera, às vezes, a pessoa dormir para atacá-la espiritualmente com pesadelos, com setas, coisas ruins. Mas, nessa madrugada, tenho dois pedidos a Deus. O primeiro é que os anjos do Senhor acampem-se ao redor da sua cama. Amém? O segundo é que, quando você coloca a cabeça no seu travesseiro para dormir, Deus te dê uma madrugada, um sono tão abençoado, tão reparador, que, quando você acordar pela manhã, você acorde sem nenhum desgaste físico, mental, cansaço ou qualquer coisa desse tipo. E eu gostaria de fazer um ato profético. Eu vou te ensinar. Primeiro, eu gostaria que você escrevesse aí abaixo. Senhor, dai-me uma noite tranquila. Escreve o seu primeiro nome, depois essa frase. Senhor, dai-me uma noite tranquila. Escreve assim, por favor. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe e te guarde. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. Aqui não é sobre religião. Eu falo aqui sobre Deus, sobre a palavra de Deus para os seus filhos. Amém? Eu vou orar por você nessa madrugada. E se você quiser, eu continuarei orando pela tua vida. Tá bom? Você está vendo aqui a palavra inscrever-se? Então, no momento que você clicar nessa palavra, o próprio YouTube vai escrever o seu nome, registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. Então, sempre que eu entrar aqui para orar, o seu nome, a sua vida, será apresentada três vezes ao dia. É o número de vezes que eu entro aqui para orar. Tá bom? É gratuito, não paga nada. Clique aqui na palavra inscrever-se. Tá bom? Então, peço também a todas as minhas ovelhas agora que cliquem nesse símbolo do gostei. Tá? Uma mensagem positiva que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. O primeiro pedido a Deus é que os anjos do Senhor acampem-se ao redor da sua cama. O segundo, eu sei que a maioria, pelo horário, deve estar já na cama. Alguns estão na sala, mas a maioria, pelo horário, já está na cama. O que eu queria que você fizesse? Meu bispo, eu estou na sala. Eu ouço a oração aqui da meia-noite na sala. Eu gostaria que você pegasse o travesseiro que você vai colocar a cabeça. Eu sei que tem gente que na cama tem quatro travesseiros, cinco travesseiros, dez. Tem gente que tem vários travesseiros na cama. Eu quero que você pegue somente aquele que você irá colocar a sua cabeça quando você for dormir daqui a pouco. Você pode fazer isso? Isso é um ato profético. A Bíblia diz que Jacó, em uma madrugada no deserto, ele coloca a cabeça em uma pedra. Ele faz de uma pedra o seu travesseiro. Mas naquela noite, Deus desceu. Os anjos de Deus desceram ali. Desceram onde ele estava e quando ele acordou, ele disse Deus está comigo, Deus está aqui e eu não sabia. Eu quero consagrar esse travesseiro. Para quando você colocar a sua cabeça e dormir, os anjos do Senhor venham estar visitando o seu quarto. Amém? Então segure o travesseiro. Eu quero orar. Vou colocar o fundo de oração aqui para orar. Aleluia. Aleluia. Os milhares que entrarão aqui nessa madrugada pela primeira vez. A tua palavra diz, pai, que Jacó, em uma madrugada no deserto, ele coloca a cabeça em um travesseiro de pedra. E naquela madrugada, a tua palavra diz que os anjos do Senhor desciam e subiam por aquele lugar onde ele estava. E ao acordar, ele disse, Deus está aqui e eu não sabia. Pai, consagra esse travesseiro, o lugar que a tua filha ou teu filho vai colocar, vai reclinar. A cabeça nessa madrugada e no momento que o sono chegar, no momento que ela dormir, no momento que ele dormir, os anjos do Senhor comecem a descer. Comecem, meu Deus, a visitar o local onde a tua filha ou teu filho estiver dormindo. Assim como aconteceu com o Jacó. E que meu pai, ele, ela, tenha uma experiência espiritual muito forte, muito boa e agradável. Que o sono deles venham ser abençoados. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Agora, faça comigo a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Que Deus te dê uma madrugada de sono tranquilo, reparador e abençoado. Antes de você sair, eu te peço, ovelha, que você, ovelha querida, compartilhe. Tire cinco minutos e compartilhe essa oração. Todos que fizerem isso terão uma experiência muito boa nessa madrugada. Tá bom? Compartilhe. Depois disso, dorme com Deus. Assim que você acordar, venha para a oração. Porque quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Te amo, ovelha querida. Obrigado.